Eu não tenho nada pra dizer Você parece num momento até saber O quanto eu estou sofrendo Vem, veja através dos olhos meus A emoção que sinto em estar aqui Sentir seu coração me amando Amigos, coração e trigo que nós queremos ver Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre é o que nós queremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Você pode estar longe, muito longe sim Mas por te amar sinto você perto de mim E o meu coração contente Não nos perderemos Não te esquecerei Você é minha vida Tudo o que sonhei E que espalha-me um dia Amigos para sempre é o que nós queremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Não nos perderemos, não te esquecerei Você é minha vida, tudo o que sonhei E quis para mim um dia Amigos para sempre, em que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre, em que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre, em que nós iremos ser 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 O que é isso? 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 O que é isso?